Será que tem cargueiro aqui na tal da LL, terminal de carga, descarga de Rondonópolis? Carregada, a descarga E eu aqui no meio Tudo isso aí, fila para classificar aqui Aquela do outro lado, da outra parte lá, é a fila da descarga Onde os caminhões estão andando lá É o outro pátio lá Caminhão, caminhão, caminhão Caminhão aqui não acaba mais O outro pátio Obrigado.